No Rio de Janeiro, todos os dias, profissionais da saúde assistem a histórias de perdas e vitórias nessa luta contra a doença. Depois de 14 dias entubado, Dimas venceu. Os aplausos são homenagem de médicos e enfermeiros a quem mesmo infectado pelo coronavírus lutou pela vida. Dimas faz aniversário amanhã e continua no hospital, mas já retomou o contato com a família. Mas nem todos os pacientes conseguiram se recuperar. O Hospital Público na Zona Norte do Rio recebeu três containers para ampliar a capacidade do necrotério. Em tempos de pandemia, o estacionamento está sempre assim cheio de ambulâncias. Em média, por dia, são pelo menos 20 pacientes encaminhados para cá. Um volume de atendimento que está exigindo dedicação total dos profissionais que trabalham aqui e transformando a rotina desse hospital municipal, referência no tratamento da Covid-19. São cerca de 1.300 funcionários, entre médicos, enfermeiros e profissionais do setor administrativo, que trabalham sob pressão. Uma equipe que recuperou 184 pacientes nos últimos 30 dias. Muitas vezes esse profissional não pode ir para casa, né? Por conta dele estar preocupado com a sua família, né? O ideal é que ele estivesse realmente recluso em algum lugar que pudesse estar descansando, fora do ambiente de trabalho e fora da casa dele também. Marcos teve o pai e a mãe internados no hospital por causa do coronavírus. Hoje, recebeu duas notícias. A morte de seu Eduardo e a alta de dona Elisabete. Tudo que os médicos puderam fazer foi feito. Até o fato do... Para o médico poder assinar o atestado de óbito, ele estava lá salvando três vidas, ele teve que sair. E aí a gente agora tem que tocar essa vida, né? Para cuidar do psicológico dela, que é o principal. Obrigado, Paulo.